Lá no meu e-book, vocês vão ver isso bem detalhado. High-tech, o máximo que você puder usar de tecnologia, lembrando, tecnologia é know-how, é como você faz, não é só tecnologia, software, essas coisas. High-touch, humanização de todo o processo, uma experiência bacana de quem compra. Por exemplo, que a experiência seja tão boa que o cliente queira voltar, fale bem de você. E o high-soul, que é negócio com alma, com propósito. Se eu junto esses três, eu gosto de dizer que negócios com high-tech, high-touch e high-soul têm high potential, ou seja, você coloca o seu negócio, a sua marca, com um potencial elevado de se dar bem. Não é garantia, mas é um potencial elevado. Então, para pensar, três coisas. Um, o que você pode fazer para usar melhor tecnologia? Pô, tem o seu high-tech aí, ó. Um monte de coisa boa. Dois, o que você pode fazer para melhorar a experiência do cliente na compra? Três, se sua empresa deixasse desistir, alguém se importaria? Imagina, você deixou de fazer o que você faz hoje aí, a galera ia sentir falta ou alívio? Né? Sua pergunta boa, é ou não? O cara não compra o seu produto. Isso vai fazer alguma diferença para ele, se ele não compra o seu produto? E para o mundo?